Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro entre imagens e palavras. Estamos aqui na galeria do Sesc Arsenal, na exposição Saberes pelas mãos do tempo. Eu sou o fotógrafo Fred Gustavus e a cada novo encontro a gente traz aqui um escritor, um jornalista que esteve com a gente nesse projeto, nessa jornada, documentando essas personalidades que são contempladas na exposição e também no nosso catálogo Saberes pelas mãos do tempo, artesanato de Mato Grosso. Hoje eu recebo aqui um amigo também, dessa jornada, dessa pesquisa linda que nós fizemos, que é o Santiago Santos. Ele é jornalista, escritor. Santiago, o fazer fotográfico geralmente envolve esses conceitos narrativos, porque a gente sempre quer falar pelas imagens de uma dimensão que não está posta na imagem fixa. A gente sempre quer fazer uma profundidade na leitura da imagem, trazendo a questão temporal, do cenário, do contexto e do perfil dos personagens. Eu gostaria de saber de você, na sua escrita, como é esse processo criativo seu e quando começou esse afeto com a escrita também. falar um pouco da sua história e um pouco, quais são os seus segredos de escrita? Vai longe, então. Olha, para esse projeto específico que o Sesc nos convidou para fazer, é uma coisa que, no meu trabalho de ficção, eu posso me dar uma liberdade de ir para onde eu quiser, de jogar aberto e não ter amarra nenhuma. só que, como a gente está contratado para escrever a história de alguém, para escrever sobre o saber de alguém, a gente tem que colocar um limite nisso. Eu até gosto de fazer, quando é uma coisa mais solta, um trabalho de jornalismo mais solto, eu não gosto de gravar no gravador, como é comum, costumeiro fazer. Então, eu prefiro pegar essa coisa da impressão, ir mais no instinto, fazer umas perguntas fora do roteiro que a gente cria na cabeça, e ir anotando só as coisas mais, os pontos fulcrais, assim, que eu vou voltar para construir essa narrativa depois. E aí, quando você senta para escrever, o começo que você tinha pensado antes já virou outra coisa, aí você vai para o meio e volta, mas é claro que aí você tem que adequar o texto no final a uma coisa que seja legível, que não seja lírica demais, ou que tente chegar ao ponto que precisa chegar, para passar aquela ideia. Então, nesse caso, desse projeto, a gente, você foi comigo para três entrevistas, né, e cada uma delas resultou em textos muito diferentes, em processos de apuração muito diferentes, né, com uma pessoa a gente teve só uma conversa, um bate-papo naquela tarde e acabou ali, com outras a gente teve outra interação posterior, né, com o seu Eudes lá em Bela Vista, que a gente voltou para tomar o canjijim, né, e com a dona Anícia eu tive uns contatos posteriores também para aprofundar um pouco o que eu precisava escrever. Então, assim, o roteiro, a narrativa da escrita, ele vai mudar para cada coisa. E aí é legal que eu tenho esse lado de escrever ficção, que eu tento puxar mais para uma coisa diferente, mas no fim a gente tem que se, como eu falei, né, tem que se comprometer um pouco e entregar uma coisa que seja legível, que não seja muito louca, né. Como que eu comecei a escrever? Eu escrevo desde moleque, eu me lembro, assim, quando eu era guri, de ler Gibite ou Patinhas, quando a gente é moleque, né, de Mandamônica, essas coisas. E depois de passar para a literatura infantil juvenil na escola, e sempre gostava de escrever, escrevia na sala de aula, os professores gostavam, pedia para ler os textos e tal. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu fui para uma coisa que eu poderia escrever, que foi o jornalismo, né. Mas eu até abandonei a faculdade, depois eu fiquei dois anos fora e voltei, porque eu percebi que eu queria escrever, mas não era, de fato, jornalismo, até esses trabalhos que eu faço ligados à área jornalística são mais da área cultural, que tem mais essa elasticidade, essa plasticidade, né. E aí fui escrevendo, fui desenvolvendo, criei um projeto na internet, que se chama Flash Fiction, onde eu publico minicontos, e dali vieram livros, né, eu já publiquei dois livros, agora estou publicando um terceiro junto com um coletivo aqui de Cuiabá, que é para narrar a cidade, que é para contar a cidade, então eu vejo, assim, esse tipo de trabalho que você fez, que a gente fez, de buscar essas personalidades, esses saberes da terra, eu me vejo como uma coisa muito próxima, assim, é uma coisa que me dá muito interesse, sabe, de cavucar o que está ao nosso redor, porque tem muita gente que gosta de escrever de coisas que não conhece, né, mas eu acho legal poder puxar, poder tirar o sangue daquilo que está ali perto, daquilo que está próximo, né. Então, assim, foi uma, caiu como uma luva, assim. É, e eu percebo, assim, recordando, né, da nossa jornada, eu lembro que quando a gente foi, a primeira pessoa que a gente foi documentar foi a Nisse, né, e eu achei muito interessante. Foi a primeira do projeto inteiro, né. Foi a primeira. E eu achei muito interessante, porque eu achei até um alinhamento meio cósmico, assim, você tendo toda uma bagagem, né, dentro das suas obras, e você tem um trabalho que que já falava dessa, de um flerte com uma cultura, né, aqui dos povos antepassados sul-americanos, e na entrevista com ela, eu lembro que você estava ali coletando, né, as informações que você queria, e ela falou desse desejo, desse sonho, dessa vontade de conhecer mais a cultura dos Andes, né, e aqui da nossa região, da Amazônia, e você já vinha com essa bagagem, e de repente vocês estavam ali numa troca muito bacana, que eu falei, nossa, é como se elevasse o encontro para um outro nível. Eu queria saber de você, Nisse, como que você lida com esses afetos, porque de repente aquilo que a gente encontra vai nos mobilizando, né. Sim. Como foi isso para você? Eu lembro que teve um entusiasmo muito legal do encontro. É, eu acho que, assim, escrever é, acima de tudo, você saber cavucar, eu gosto desse cavucar coisas até onde elas não estão aparentes, entendeu? Então, qualquer coisa vira história, qualquer personagem vira personagem ficcional, mas realmente, é o que você falou, tem horas que as coisas se conectam, né, e eu estava falando dos livros, né, eu lancei um, o primeiro livro é sobre os Incas, é sobre, né, os indígenas andinos, né, e a Nisse fala justamente na obra dela sobre os indígenas, né, e mexe e cria bustos e tótens indígenas, e ela tem uma coisa muito mística, que me chamou muita atenção, assim, ela é uma pessoa muito plácida, e ela é uma pessoa que parece imbuída de uma, eu não sei, não quero usar uma palavra errada aqui, mas eu diria que é uma coisa mística, parece místico, assim. O nome dela veio para ela num sonho, que inclusive a gente, na pesquisa isso foi uma coisa interessante, que ela fala que é Arete, Nisse Arete, aí eu perguntei para ela o que significava Arete, ela falava que ela não sabia, que ela tinha ouvido num sonho uma criança indígena falar para ela. Você traz o significado no texto? É, então, aí ela pesquisou em grego, né, em grego chama, depois a gente pode olhar. Então, espera aí, vamos fazer esse quadro, então. É, vamos olhar para o que é legal. A Nisse, você encerra o texto trazendo essa, e isso fica muito poético no texto, né, no final. Em grego... O que que é? Virtude. Então. E aí ela pesquisou essa palavra, e em grego significa virtude, mas ela não sabia outro significado. Eu fiquei caçando com outras grafias e tal, e eu cheguei num significado tupi-guarani, que é Arete, né, com acento agudo, é dia de festa. Eu falei, nossa, que coisa bonita, né, por um lado virtude, por outro dia de festa, uma coisa que chegou para ela num sonho, que ela nem... a gente não sabe se é esse o significado, mas combina tão bem, né. E, assim, então foi uma coisa que realmente rolou uma conexão, assim, quando a gente começou a conversar, ela falou daquela admiração que ela tinha, né, no caso dela, muito forte pelos Nambiquaras, né, que é uma etnia que é estudada por uma amiga dela, que levou ela a fazer várias peças para uma exposição de trazer essa etnia à tona, mas ela pesquisa várias outras etnias. O Homem do Homem Algodão, né. É, o trabalho da... Ana Maria Ribeira. Isso. E aí, no final, ela falou assim, e agora eu quero explorar os indígenas andinos, que são os herdeiros dos incas. Eu falei, mas você não acredita, eu escrevi sobre eles. Aí ela, não, não é possível. E aí, depois eu levei o livro para ela, a gente continuou conversando. Então, assim, realmente foi uma coisa assim, um ponto fora da curva. Foi muito bacana. E esse processo, então, você traz isso, eu acho que tudo isso é alimento para o seu texto, né, e como você também tem obras na linha ficcional, né, que todo... e o mais bacana que eu vejo nos seus textos ficcionais é uma diversidade de universos, assim. Hora você fala de uma mulher meia-idade, enfim, dentro de algum dilema, e daqui a pouco você está falando de um jovem. Então, são personagens, um mochileiro. E eu fico pensando se, ao mesmo tempo, quando você está... Porque eu, enquanto fotógrafo, enquanto eu estou fotografando, eu estou vendo outros desdobramentos. Estou ali perfilando uma personagem, mas também estou pensando nessa fotografia de produto, nessa fotografia cênica, dentro do espaço dela, criativo, ateliê. E eu fico pensando se isso aí não já está te alimentando, te dando narrativas para outros textos, para além desse documental? Sim. Ah, tudo é narrativa, né? Até para escrever esse texto que a gente fez, a ligação que a gente faz antes de se encontrar, o café que a gente toma lá em casa, antes de sair, o bairro onde fica, as três pessoas que a gente entrevistou moram em lugares tão diferentes, cidades diferentes. Então, até você chegar lá, a primeira impressão que você tem quando a pessoa abre a porta ou já está lá fora, tudo isso vai construindo um jeito diferente de narrar, né? Então, eu vejo assim que você faz uma coisa muito parecida nas suas séries fotográficas, você está procurando olhares, você está procurando ressignificar olhares para uma coisa que é sempre a mesma. E ela só não é a mesma a partir do seu olhar. Então, acho que é esse que é o segredo, né? Da arte em si, né? Sim. É, e esse flerte que a gente faz de trazer o que está posto, né? O que está ali da nossa vivência e tentar elucidar, né? Aquilo que as pessoas possam ter uma outra dimensão dos cheiros, dos sons nesse ambiente, né? E eu acho que você conduz isso tanto no espaço-tempo, assim, porque você começa, por exemplo, no texto da... para apresentar a dona Helena, você traz esse histórico das tecelãs, né? E vai construindo uma imagem, né? Então, eu fico pensando, você está fotografando com palavras ali essa história, né? O que que te marcou na história desse encontro com a dona Helena? A dona Helena é uma pessoa muito querida, né? O que me marcou, na verdade, eu diria, quando eu lembro, assim, de fazer entrevista com ela, a gente lá, é o lugar, sabe? Porque ela é um representante, ela é um ponto de um lugar que é único. Você vê, ela é de Limpo Grande, né? Que é essa comunidade lá na ponta de Varzé Grande, que ela ficou sequestrada do tempo, né? É um lugar que ficou afastado, que ficou sem estrada, que ficou com as pessoas tendo que ficar e se virar lá. E é uma... essa técnica de tear vertical, uma técnica que vem dos indígenas, que foi passado para as mulheres escravizadas, que foi passada. Depois, para as filhas da comunidade, foi ficando, foi ficando, foi ficando. E eu acho, inclusive, que só existe, talvez, porque ficou sequestrada no tempo. Entende? Então, assim, é uma coisa muito única quando você chega lá. A gente chegou lá, né? A gente errou a casa. Aí a gente tentou entrar na casa de uma pessoa, pular muro lá, pular cerca. Nem era a casa dela. Para poder informar, só para situar, né? Lá são como se fossem sítios, né? É, então, lá não tem nome de rua, ou se tem, não tem nada aparente, né? Aí você tem que perguntar para o vizinho onde que mora tal fulano, fulana. Ah, mora ali depois da prima dela, porque a prima mora ali, o tio mora lá. Então, assim, foi muito interessante, sabe? Quando ela estava contando a história dela, e ela contando, assim, uma história sofrida, né? Uma história de cuidar do pai, que ficou muitos anos de cama, e morava junto ela e a irmã, cuidando desse pai. E depois a irmã faleceu, e ela está sozinha nessa mesma casa, né? Construindo, aí você olha, assim, o dedo dela, os dois, os dedos da costura tortos, né? Tortinho o dedo dela, até aparece na foto, aqui atrás, assim. Então, assim, a própria pessoa, quando você chega, quando você vê, que você bate o olho, a história já está ali, sabe? E ela vai contando, ela só vai dando mais camadas, mas já está pronto o negócio. A história já está ali, né? Como você falou, a gente tem que se ater no trabalho jornalístico a contar a realidade. Eu não posso viajar na maionese, né? Só que dali eu posso tirar muita coisa, posso tirar muita história. E esse prato cheio de informações, de histórias, né? E ela, por viver ali, né? Num reduto solitário, assim, é uma... Me pareceu a grande expressão da Mulher Maravilha, assim, porque ela é realmente autônoma ali, né? E de grande coragem, assim, mostra uma mulher com uma personalidade muito forte, né? E é muito bom rememorar essa personalidade que a gente encontrou, né? Da Dona Helena, uma mulher forte, né? E que deixa esse exemplo pra gente de força, de criatividade, né? E de resistência com a arte dela. Muito bom ter você aqui pra relembrar tudo isso e compartilhar um pouquinho dos seus segredos de escrita. Convido a todos a fazerem o download do nosso catálogo Saberes Pelas Mãos do Tempo, Artesanato de Mato Grosso e visitar a exposição virtual, né? Dentro do site do Sesc Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse universo de grande criatividade, de arte, né? Da nossa cultura matogrossense.